Voltei Você voltou e ainda tá muito linda É linda assim Ah, vou embora Por enquanto Mas você fica emocionada Ele volta na hora Ai, Abby, qual é? Alguma coisa tá diferente Abby, vai com você Caramba Eu quis ser fila É como se vocês me fizessem Neutralizar o panda Oh, é que a gente te ama A gente é tipo uma coberta macia É... Ganhar minha vida de volta Não Melhor Você pode me afastar A única chora de viver todos juntos A gente vai pedir pros outros pais Essa noite É, só tem tudo fora Mas não posso pedir pra minha mãe Tô uma bomba Que tá quase escondido Bomba radical E agora consegue controlar É só você provar pra ela Ela vai te deixar aí Ai, você tem que sair Mas tem mais vida Minha mãe já não gosta de você Ela não gosta A gente tem que falar de uma filha 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 A gente tem que falar de uma filha